É meus amigos, CG160 e R15 já teve os seus valores reajustados para o ano de 2024 e o que a gente vinha prevendo parece que já está começando a acontecer no nosso mercado brasileiro. Vem comigo, vou te falar tudo nos mínimos detalhes, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje é sabadão, estava vendo aqui as últimas notícias no motor. Para quem não sabe, é uma das maiores referências hoje no mercado de notícias que temos aqui no motociclismo brasileiro. E eu me deparei com mais um aumento ontem. Para quem acompanha a Abro Comunidade aqui do canal, sabe que eu sempre posto as notícias mais quentes na Abro Comunidade. Então, eu te convido a ficar bem antenado aqui na nossa comunidade do Garage Notícias, que aqui você vai saber de tudo em primeiríssima mão, você pode ter certeza. E não foi para menos, né? O mercado brasileiro de motos está indo para um caminho que daqui a pouco vai ser reversível. A precificação está indo em um nível que daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com o que ia acontecer com os carros aqui no Brasil. Muita gente vai querer comprar, não vai ter condições de pagar o preço das motos aqui no Brasil. E o financiamento, como está lá em cima, a taxa de juros não tem dinheiro circulando. Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. E lembrando, se você precisa de um seguro, faça o seguro corretor Santana, beleza? Que na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. O cara é profissional demais, fechou? Bom, vem comigo. Bom, como vocês estão vendo aqui, a primeira moto que eu vou mostrar vai ser a CG. A CG 2024 subiu de preço de novo, meu parceiro. Subiu de preço de novo. Para quem acompanha o canal, sabe que antes de virar o ano para 2024, a versão 2023 ainda teve duas alterações ano passado. Se eu não me engano, foi duas ou foi três, se eu não me engano. Beleza? O ano passado começou a CG, a linha CG Titan, por R$ 15.600. E agora, meus amigos, já está chegando na precificação. Olha isso aqui. Motoparty de R$ 14.360. É a mais básica, que é a Start. Mas a linha CG Titan, o ano passado, estava R$ 15.600 de PPS. E aqui, descendo a matéria do Rafael Mioto, a gente já pode ver que a Titan, de R$ 16.760, ou seja, começou em R$ 15.600 no começo do ano. Em agosto de 2023, ela já estava R$ 16.760, a Titan. Beleza? Estamos falando da moto, meus amigos, que vende em média R$ 30.000 unidades por mês, por mês. E agora, em janeiro de 2024, ela foi para R$ 17.100. Um aumento de R$ 340, né? Do último aumento para cá. Esse número de R$ 340 é meio ilusório. Por que que é meio ilusório? Porque antes de virar o modelo 2024, já tinha ocorrido um aumento na versão 2023. Então, eles meio que colocaram, ah, só subiu R$ 340, mas eles já tinham aumentado quase R$ 1.000,00 no ano passado, da linha CG, antes mesmo de ter alteração de preço para o modelo 2024. E agora, isso nos leva a refletir que o mercado de moto está indo para um caminho, meus amigos, e não tem mais volta, tá? E agora, a gente pode ver que a Honda, meus amigos, aqui, ó, a Honda vende mais de um milhão de motos no Brasil em 2023. A Honda, ela sabe que vai vender de qualquer jeito, ela sabe que vai ter gente para comprar, e está subindo o preço, mas, no futuro, vocês sabem que tudo que sobe, uma hora, desce. Tudo que sobe, uma hora, desce. Estou falando preço, não. Estou falando disso aqui, ó. Vendas, por quê? O que vai acontecer no futuro? A galera vai começar a ficar sem dinheiro, tá ligado? Vai começar a ficar sem dinheiro, a galera vai começar a analisar mais, vai ir tudo para o mercado de motos usada, porque o mercado de motos zero, vocês estão vendo para o caminho que está indo, né? O caminho está indo, ó, eu já venho falando disso, já tem uns meses já. E agora nos leva ao preço da Yamaha R15 2024, que sobe no Brasil. Sabe o quanto ficou, tá? Então, a moto, quando chegou, ela tinha o valor de pré-venda de R$ 18.990. Esse aumento, a gente já meio que sabia que uma hora ou outra ia acontecer mesmo, né? Tudo aqui no Brasil, que é lançamento, chega mais barato para atrair a galera, depois já tem aquela facadinha de leve para deixar a galera mais esperta, mas já teve aumento. Esse preço de R$ 18.990, era para quem reservou no site. Nas lojas já está respingando em R$ 23.000, em alguns locais, beleza? Teve uma pessoa que me falou no Instagram que pagou R$ 23.500 na R15 dela. E financiado, essa moto bate mais de R$ 30.000, fácil. R$ 30.000, R$ 35.000. E o preço agora, que a R15 está chegando, é R$ 20.590, um aumento de R$ 1.500, se a gente parar para analisar um pouquinho. R$ 1.500 na R15, desde quando ela chegou para o ano, agora que ela vai entrar em 2024. É uma moto que todo mundo se apaixonou, né? É apaixonante essa moto, eu não vejo a hora de andar, de testar ela de fato. Mas é uma moto que quem comprou no preço antigo, está tranquilo, né? Está tranquilo, está tranquilo assim, né? Quem comprou e ainda não chegou, você pode esperar que o reajuste vai vir na sua mão na hora de entregar, beleza? Porque é assim que funciona aqui no Brasil, mesmo que você comprou no preço antigo e eles não tinham a moto para te entregar, quando a moto chegar, eles vão querer te empurrar o reajuste, ó, mas a moto teve uma alteração de valor. Mesmo que a culpa não seja sua, a culpa é deles de não conseguir entregar a moto para você no tempo necessário, né? No tempo da compra, e nesse meio tempo, se a moto teve uma alteração, eles vão querer empurrar o reajuste em você dessa moto. E a gente já pode ver que já está em R$ 20.590, um preço inicial de R$ 18.990, e agora vai para R$ 20.590. É isso, é meio assim, velho, é meio triste de a gente pensar, porque, deixa eu voltar para a tela inteira, isso realmente é um pouco triste, porque a gente pode ver que tudo que a gente vem falando no mercado, que iria acontecer com o mercado brasileiro no futuro, está se tornando realidade de uma forma muito rápida. A gente já pode ver que a Titan já está beirando basicamente R$ 18.000 de PPS, né? R$ 17.100, guarda esse valor, janeiro de 2024, guarda esse valor. Quando der ali em junho, julho, vai ter um reajuste, isso não tiver antes. Mas por quê, né? A galera está continuando vendendo, acabei de mostrar para vocês uma matéria do próprio Motul, falando que a Honda bateu recordes, um recorde que não se via há 10 anos no mínimo. Cara, pelo amor de Deus, né? O segundo ano consecutivo que a Honda vende mais de um milhão de unidades de motos aqui no Brasil, isso quer dizer também que o povo está ficando sem dinheiro, né? Isso quer dizer também que a economia está meio que derrapando. Pode ver que os países onde tem a predominância de moto em circulação são países com economia mais fragilizada. E isso é verdade. Por que o povo migra em massa para as motos de baixa cilindrada? Porque quer economia, quer pagar, não quer ficar andando tanto de carro porque o carro está inacessível. A galera vai muito pra moto porque a garotada que está começando a trabalhar vai numa CGzinha porque é genético já, né? Vô teve Honda, pai teve Honda e, consequentemente, ele também vai ter Honda. Então, ele já sai e também tem muita influência externa, que não entra no caso agora. Mas é uma coisa assim que a gente, parando para analisar, tudo que a gente vem falando no canal já tem meses está acontecendo aqui no Brasil, né? E aquela galerinha, né? Que fala, quem tem dinheiro compra, quem não tem critica, você vai ser afetado também no futuro, tá, meu queridão? Você que fica falando, ah, quem tem dinheiro compra, quem não tem critica, você vai ser um dos principais afetados, né? Porque eu tenho certeza que a maioria que fala isso nem dinheiro tem para comprar uma moto também e critica quem está disposto a criticar a precificação na internet, fechou? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo, porque nesse vídeo aqui, muita gente não sabe que o preço está subindo devagarzinho, mas estão subindo, viu? Sobe duas, três vezes no ano e depois, quando vira o modelo de 2004, eles soltam a nota que subiu só 300 reais. Mas e os mil e pouco que eles subiram antes? Então, aqui não tem trouxa, não. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau!